Diretamente daqui do ambiente IT Club da Casa Cor Paraíba Inclusive hoje nós vamos apresentar a pré-estreia desse belo ambiente Boa tarde Adriana Boa tarde Ricardo, boa tarde pra você que está em casa Além da apresentação dessa festa que bombou nessa prévia do IT Club Temos também o Grau Técnico Uma escola profissionalizante de primeira que chega a João Pessoa E tem mais Mais Casa Cor, você vai conferir um tour por dois belos ambientes ainda hoje Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips Você já sabe, é o seu estilo de ser E agora no quadro D.A. Decoração Arquitetura Especial Casa Cor Paraíba Você vai conhecer mais dois belos ambientes Os lavabos do IT Club e também o Wonder Living Confira Pois bem, no nosso quadro especial D.A. Casa Cor Paraíba 2018 Nós vamos falar sobre o Lavabos IT Club Ao meu lado estou ladeada delas que são as designers de interiores responsáveis A Adele, a Elba, a Rafaela Quero saber primeiro, gente, a inspiração Veio de onde? Nossa inspiração veio de um galpão abandonado Certo? Então a intenção era trazer o industrial para o contemporâneo E harmonizar para ficar uma coisa atual Não, é incrível que realmente a gente está ultra moderno Mas você vê que tem uma pegada retrô Ou eu estou pensando errado, Rafa? Não, realmente tem uma pegada meio retrô E é uma coisa bem bruta mesmo do industrial Que a gente resolveu trazer para o nosso ambiente E muito verde, Adele Sim, muito verde O tema da Casa Cor Esse ano é a Casa Viva Então foi imprescindível para a gente Trazer um pouco do verde para o nosso ambiente E me parece, né, que ele é um dos raros Um dos poucos ambientes aqui da Casa Cor Que vai ficar como legado para o hotel É isso mesmo? É isso mesmo, então junto com outros ambientes Que vão ficar o nosso espaço escolhido também Para ficar depois da Casa Cor Ou seja, a Casa Cor acaba, mas vocês permanecem, né? Sim, claro É um legado que a Casa Cor vai deixar para o hotel E para todo de uma pessoa Gente, muito bacana Muito lindo o conceito É bem bacana, Adele Agora, o que você destacaria, assim Qual que, na sua opinião, é o diferencial desse lavabo? Bom, o primeiro ponto-chave do nosso ambiente São as bancadas Que são vigas de concreto armado Vigas de prédio De sustentação do prédio Que a gente fez sob medida No local Foi maravilhoso, assim Está sendo um sucesso total Porque ela é bem bruta Ela é bem rústica E traz o conceito industrial Na forma mais primitiva possível Mais pura Pois é, gente Mas eu não posso, assim Eu tenho que visitar os ambientes Mas eu acho que, com certeza Vocês gostariam de citar um ou outro parceiro Que contribuiria muito, né? Para o sucesso desse ambiente Ah, com certeza Fora os patrocinadores oficiais Os nacionais Nós tivemos um apoio super importante Da LRT Que foi a construtora E a Flora Shop Que entrou com uma incrível parceria Com toda a nossa vegetação Dando um charme final para o ambiente Gente, é isso, né? Muito obrigada O ambiente está hiper bacana Quem ganha são os pessoenses Agora também os turistas, né? Porque vai virar legado para o hotel E é isso O lavabo Eat Club Maravilhoso Vou correndo atrás de outro ambiente Mas eu volto já já Com o nosso quadro DIA especial Casa Cor Paraíba 2018 Pois é, nosso tour pela Casa Cor Paraíba 2018 Baixando aqui no Wonder Living De Annelise Lacerda Um ambiente maravilhoso Que eu já ia querer saber de primeira De onde veio tanta inspiração Porque está lindo Obrigada O nosso espaço O Wonder Living É a sala principal da casa Tem 80 metros quadrados Então, nós tivemos a intenção De trazer um ambiente sofisticado Que trouxesse design Um diferencial em Casa Cor Então, aí tem o destaque Para o nosso teto em 3D Que chama a atenção do público A luminária Que foi design nosso Criação nossa Então, é isso aí Quer dizer, tudo exclusivíssimo, né? Pensado exclusivamente mesmo Para esse ambiente Pensado exclusivamente para a Casa Cor Wonder Living significa Sala Maravilhosa Então, a gente quis trazer isso aí Ou seja, surpreender com tudo, né? Muitos objetos destacando aqui Você já citou o teto Algum artista especial Alguma homenagem especial Para algum artista? Sim, a Fernanda Namã A gente traz a obra de arte Como um ponto central No início do ambiente Então, a gente Buscou isso Desde a inspiração do projeto Desde o início do projeto Em trazer uma obra de arte Marcando o rol de entrada da sala Como é uma sala muito grande Nós pensamos em trazer Esse conceito aí Trazendo a Fernanda Namã Como destaque Do espaço Logo no início Pois é, Annelise Além do destaque das artes É bom a gente lembrar O tema da Casa Cor deste ano Que é Casa Vive E você souber explorar muito bem Já desde o início do espaço também Convidando os visitantes A adentrar no espaço Tem os Jardins Verticais Que é uma super tendência E traz vida Verde é vida, né? Então, já chama o público A adentrar no espaço De uma forma aconchegante E com vida Não, lindo demais E é isso Você já está na segunda edição Aqui da Casa Cor Paraíba A primeira já foi um sucesso Seu ambiente Conta pra mim Como é que está sendo esse? Esse ano A gente está muito feliz Com o resultado Porque somos capa Do anuário da Casa Cor Então, isso aí já é um reconhecimento Do nosso trabalho Ficamos muito felizes E foram sete finalistas Todos os ambientes Todos os ambientes muito lindos Mereciam capa Mas fomos escolhidos Então, fiquei muito feliz Com essa premiação Já disse tudo, né, gente? Parabéns, Annelise Que venha Casa Cor 2020 Pra, né? Pra Paraíba De novo Que é que acontece De dois anos Ou um luxo essa Casa Cor, né não, gente? E no próximo bloco Uma escola técnica de primeira Chega a João Pessoa Não saia daí Porque é um minuto só